Os servidores municipais de Chaxim estão em greve. A categoria realizou mobilizações pelas cidades nesta quinta-feira. No começo da tarde, os servidores fizeram uma caminhada no centro da cidade como forma de protesto. Eles pedem o cumprimento do plano de carreira e reajustes nos salários de 2016 e deste ano. Dos 37 municípios de base do sindicato, faltam apenas Coronel Martins e Chaxim receberem alteração. Debater sobre os pontos pendentes que envolvem todos os servidores da prefeitura, que é a reposição da data base que não foi paga, mais progressão por curso dos professores, regência de classe que tinha que aumentar em 2% e também a progressão por tempo de serviço de todos os servidores que tinham que ter sido pago em maio. Pela manhã, a concentração foi na prefeitura. Cerca de 150 servidores estiveram reunidos com faixas, cartazes e bandeiras. A greve que começou nesta quinta-feira não tem prazo para terminar. A área mais atingida pela greve foi a da educação. Todas as escolas da rede municipal nem abriram os portões nesta quinta-feira e devem continuar assim, pelo menos, até que o prefeito se manifeste sobre o movimento dos servidores. Mas a gente acredita que os pais, pela visão que os próprios alunos que a gente foi conversando durante as semanas, os próprios alunos se posicionam a favor. A gente trabalha bastante essa questão da conscientização, que eles precisam estar cientes também dos seus direitos no futuro, enquanto trabalhadores, para poderem lutar. Ainda segundo os servidores, o prefeito foi procurado para uma negociação, mas ele não estava na prefeitura. Então, vamos lá.